Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bens. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer um modelo de chaveiro, que é esse daqui, ó. Olha que fofura. Vou colocar aqui assim, ó, pra vocês verem melhor. Ó, eu já trouxe alguns modelos de chaveiro, trouxe dois modelos, na verdade, dos chaveiros que tá na moda agora, teve uma boa visualização aqui no canal, e também algumas meninas me pediram pra ensinar esse modelo aqui. Que elas já viram na cidade delas e queria aprender a fazer, então eu aprendi a fazer e vou ensinar aqui no canal, tá? Espero que vocês gostem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Eu vou deixar aqui no canal uma playlist dos outros modelos de chaveiro que eu trouxe aqui pro canal, tá? E aí vocês podem utilizar, podem fazer também pra vender, que fica muito, muito fofinho esse modelo de chaveiro. Eu, particularmente, eu amei, eu achei ele muito fofinho. Eu fiz com esse mosquetão aqui, algumas pessoas conhecem como lagosta, essas coisas, eu conheço como mosquetão. Então, eu utilizei esse mosquetão de plástico, tá? E vou ensinar vocês a fazerem esse modelo aqui, tá? Espero que tenha, que vocês gostem, então bora lá começar a fazer o nosso chaveiro. Pra estar utilizando, eu vou usar miçanga de letra, tá? Esse daqui eu tô fazendo, vou fazer com miçanga de letra, vou usar uma pérola craquelada, tamanho 10, a miçanga tamanho 6, vou utilizar um pingente de coração tamanho 12, e vou utilizar também, é, miçanga 6, lilás, é, vou usar também duas pérola de coração, ó, tá? E vou usar um tererê. Esse daqui, ó, opa, é, esse daqui eu uso pra fazer essa parte aqui, mas se você tiver uma miçanga ou uma pérola que seja um buraquinho, seja um pouquinho maior, vai ficar bom pra vocês esconderem o nozinho, tá? E vou usar um, é, ai, agora fugiu o nome, é, tinha fugido o nome, um mosquetão azulzinho, tá? Então, e também vou usar, é, fio de encerramento ou fio de seda, tá? Cada um conhece com vários nomes diferentes, é, 50 centímetros, tá? Então, bora lá começar a fazer. Então, bora lá começar a fazer. Primeira coisa, vamos queimar a ponta do nosso fio. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse daqui, esse pingente de coração, ó, vai colocar aqui. Ó, gente, eu tinha falado que eu ia usar essa pérola aqui, mas essa, é, pérola aqui não vai dar pra entrar as duas pontas do nylon. Então, eu vou ter que mudar. Eu vou usar esse, essa miçanga aqui de coração. Tamanho 8, tá? Que aí entra, ó. Vem aqui, ó, passo um. Ó, entrou. Aí, aqui, gente, o ideal é vocês deixarem ponta com ponta, tá? Vai ficar até que ficou bonitinho, porque são dois coraçõezinhos, ó. Colocou, aí, o que que você vai fazer agora? Você vai colocar as letras. Nesse caso aqui, eu vou escrever, aqui a letra, aqui o nome vai ser Rosemary. Aí, coloca, ó, M, A, R, Y. Ó, como vai ficar, tá? Aí, agora, aí, nós vamos colocar esse daqui, a, o tererê, ó, porque o braquinho, ó, é bem grande. Então, é mais fácil, tá? Pra vocês trabalharem, ó. Aí, agora, nós vamos pegar esse daqui, passa aqui, e vamos dar dois nozinhos. A minha dica é não apertar muito, porque se vocês apertar muito, isso aqui, ó, vai ficar meio torto e fica estranho, tá? Então, aqui, ó, dei dois nozinhos, ó, não apertei, tá? Aí, tenta ajeitar o nó pra ele ficar aqui, ó, pra ele ficar escondidinho aqui dentro desse tererê. Como, no caso, o meu tererê é grande, então, ó, você vai ajeitando, empurrando mesmo com a unha, e vai ficar assim, ó. Ó, ó, eu ajeitei com a unha, ó, ó, pra vocês verem, ó, ele ficou dentro desse tererê aqui. Aí, agora, o que que você vai fazer? Você vai pegar aqui, deixa eu só cortar essa pontinha, aí você vai pegar miçanga, ou pérola, ou o que você for usar, tá? No caso, aqui, eu vou usar dez miçangas, tá? Eu vou colocar uma, duas, três. Ah, uma dica, gente, antes de vocês fazerem, vê se o seu fio de seda tá os dois do mesmo tamanho. Ó, aqui, no caso, não está, então, corta, tá? Porque, se eles não estiverem do mesmo tamanho, quando vocês forem amarrar, vocês vão ter um pouco de dificuldade de passar, de deixar do mesmo tamanho, tá? Aqui, então, bora lá colocar agora as nossas miçangas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, coloquei dez miçangas, e aí, ó, só pra vocês entenderem, a gente vai ter que deixar, isso aqui, ó, mais ou menos assim, ó, do mesmo tamanho, tá? Ó, do mesmo tamanho aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Aí, aqui, coloca, ó, uma, eu vou usar aqui uma pérola de coração, E aí, ó, minha dica pra vocês é, apoie a mesa na mesa, tá? Pra vocês não terem dificuldade, ó, vocês vão ver até onde vai ficar o mesmo tamanho. Ó, deixa eu virar aqui, que aí vocês vão ver melhor. Ó, eu quero deixar assim. Ó, vou pôr mais pra cá. Ó, eu quero deixar aqui assim. Aí, ó, ó, dá um dedo. Então, eu tenho que, aí, aqui, eu tenho que dar meu nozinho. Então, o que eu vou fazer aqui? Vem aqui, ó, vou dar um nó normal. Aquele, aquele nozinho normal. Ó, ó, vem aqui, e vou ajeitando, ó. Ó, vou puxando. Aí, antes de você apertar, ó, você vai medindo, ó. Ó, agora já deu, ó. Tá? Aí, agora, você dá um nó bem forte. Vê se sua miçanga não vai passar. Ó. Como ficou. Tá? Aí, vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Se você não quiser deixar esse espacinho aqui, vai ficar, ele vai ficar assim, ó. Ele fica bem menorzinho. Ó, fica bem menor. Eu acho que fica mais um charmezinho ficar tudo do mesmo tamanho. Ou então, você pode usar essa parte aqui também com miçanga. Colocar tudo miçanga. Mas esse foi o jeito que eu vi da foto que eu recebi. Então, eu quis fazer parecido, tá? Que uma colega comprou um chaveiro desse e queria fazer pra vender também. Então, vamos fazer o outro lado, ó. Uma, vamos colocar dez pérolas também. Deixa eu só queimar aqui a ponta. Que com a ponta queimada, a gente fica mais fácil de entrar. E aí, agora vai dar. Ó, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez. Aí, nós vamos fazer aqui, ó, a mesma coisa. Ó, coloca aqui. Vamos pegar a miçanga de coração. Opa! Quase! Aqui, vou deixar, vou fazer pra ficar do mesmo tamanho, tá? Ó, ficar do mesmo tamanho. Pego aqui. Vou dar o meu nó. É aquele nó tradicional, tá, gente? Bem simples. Aqui, ó. E vou arrumando aqui. Ó. Pronto. Dei o nó. Ó. Pera aí. Ó, pra vocês verem como ficou. Tá? Aí, aqui, o que a gente vai fazer? Vai cortar esse excesso aqui. Queima. Porque quando você queima, ele mesmo já cola, tá? Porque esse modelinho, esse fio de seda, ele é meio de plástico. Ó. Como ficou o nosso chaveiro. Ó. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não quiserem fazer, gente, com esse... Com essa... Esse mosquetão aqui, fazer com a argolinha, também dá pra fazer, tá? É que, com a foto que eu recebi, ele era feito com a... Opa! Então, voltando. Na foto que eu recebi, é que eu perdi a foto, senão eu mostrava aqui pra vocês. Na foto que eu recebi, ele era assim, com a... Com esse mosquetão. Então, eu quis fazer parecido pra vocês terem, poderem fazer. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilha, se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber as notificações. Todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Também, gente, por favor... Se vocês puderem e quiserem, indique o canal pra um amigo, pra uma amiga, pra que o canal possa crescer cada vez mais. E eu também poder trazer mais coisas pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E até a próxima. E tchau, tchau!